olá 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 pessoal mais um vídeo aqui estou aqui com três imbu imbu verde, não é limão não, mais azeite que limão mais azeite que limão, diz eles que é mais azeite que limão agora a gente vai ver aqui agora quem vai chupar o imbu sem fazer cara feia aqui agora é o teste aqui agora, estamos aqui eu, mais um look de anos vamos ver aqui quem chupa o imbu sem fazer cara feia vou dar um imbu para o Luquinhas, outro para o Adriano e outro para mim esse aqui está o meu, tem que comer todo mundo ao mesmo tempo são esse aqui Luquinhas, esse aqui é o Adriano e esse aqui é o meu três imbu, entendeu? vamos começar, começando todo mundo junto, um, dois, três e voar, valendo olá 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 ol O que vocês acham em mim? Qual foi o resultado? Ainda não, pera aí. Cabeu o meu. Não cabeu o meu não. Vamos lá para os resultados, hein? Vai, bota tudo na boca, Luquinha. Pera. Vai, não, não pera não, vai. Tem que mastigar. Mastiga? Vai. Não tá fazendo cara feia, Adriana. Olha a Larinha, olha lá. Olha lá, Adriana, olha a carinha dele lá. Olha a carinha dele lá. Olha a bangueirinha dele lá. Não, não tá fazendo não. Tá vendo? Não tá fazendo não. O Adriana ficou normal. Só eu que fiquei um pouquinho azedo demais, mas valeu assim. Terminei aqui, ó. Muito bem. Fiz cara feia. Então falou, galera, o imbu sem fazer cara feia. O imbu é muito azedo, mas a gente conseguiu dessa vez. O Luquinha fez um pouquinho, viu? O Luquinha e o Adriano que ganhou. Mas o Adriano que foi mais preparado. Ficou quietinho, Adriano. Mas o Luquinha fez o oio assim. Ficou meio... Querendo um... Com o oio meio de lado. Mas deu certo. Falou, galerinha. Eu não fiz careta. Só fiz só o titico. Papai... É... Papai perdeu. Nós dois ganhou. Tá bom.